Eu acho que esse é o Jetta mais forte que eu já fiz aqui na Reis Não vai subir pra 300 cavalos de roda, rapaziada Meu carro nem tem motor pra isso Se chegar nos 300 de roda Eu puxo com você, eu te levo pra casa No churrasco eu fico te devendo Se bater 295 de roda Fala rapaziada Agora começando mais um vídeo top no canal Aqui atrás está o nosso Jetta TSI Stage 3 Com turbina da Autoavionics Seria a semelhante da Biage 300 Está com escapamento Full FMO Nox 3 polegadas Os caras fizeram tudo, só um abafadorzinho pequeno Está com intake da Race Form para estágio 3 Bobina de Audi R8 O carro tem vários upgrades E aí eu trouxe aqui Na Race Performance Eles vão fazer o acerto do mapa O mapa do carro já é bom Só que como eu fiz alguns upgrades O carro estava com vazamento da pressão de turbina Estava com as velas voadas Estava com escape de 2 polegadas E com intake menorzinho Agora está com intake Big intake Está com escape de 3 polegadas Como eu disse, está com vários amps Então a gente vai ajustar E vai passar aqui no ginomômetro Para ver quanto que vai dar Só que tem um detalhe Cadê? Que é assim pessoal Eu fiquei sabendo que o tuner Sabe dar uns flames no escape Aí eu falei A cara dele Quem não quer o escapamento Outono Fogo, né? Você conhece alguém que sabe que vai fazer isso? Cara Olha Não? Não sei, mano Não sei Bom, você tem 5 minutos para entrar no Google e aprender Se você olhar uma parede ali que está cinza Ela pode receber uma colunação diferente Ah, entendi Vai rapaziada Agora é sério Meu carro na última passagem Nenhum ginomômetro passa igual, tá? Isso deixa bem claro Mas na melhor passagem dele Deu 283 cavalos De roda E 49 quilos de torque Que é bastante coisa Mas agora vamos ver Sabe o que eu acho legal? Olha Vamos mostrar o escape Dá para ver Bora, bora Ó, está refletindo no chão Dá para ver, né? Exato Rapaziada A gente vai Eu vou mostrar para vocês O carro está bem legal Você está com o kit do Jetta GLI, ó Está envelopado na Autark de roxo A roda da Audi S3 018 A gente vai mudar em breve, né? Tem bastante coisinha legal Eu vou mostrar também para vocês em breve Olha o meu dano O hidroplético faz moon on Inclusive Comenta aí, galera Se vocês querem que troque a cor do Jetta já, né? É verdade Apareceu a oportunidade de a gente trocar de novo A cor do Jetta A Autark lançou um camaleão Lançou um amarelo Lançou um vermelho Muito bonito Vamos ver aqui o que roda Ó Hum, vamos ver aqui a roda Ih Tá Gente, para É isso aí, ó Quem quiser fazer mapa, rapaziada Pode vir aqui Coloca minha mão no fogo Race Performance É porque eu quero vocês Tem desconto Se você chegar e falar Olha, eu vim pelo Dub Quero fazer qualquer manutenção no carro Tem desconto Mapa Também tem desconto Cada um tem o seu Cola para cá Agora vamos passar o Jetta no dinamômetro Do jeito que está E vamos ver se a gente consegue tirar mais um pelinho dele Eu acho que ele vai vir na casa 280 também de roda E depois que a gente fizer o mapa Deve subir Não vai subir para 300 cavalos de roda, rapaziada Meu carro nem tem motor para isso O Jetta 211 vem O Jetta 200 não O Jetta 200 não rende tão bem Mas vamos descobrir agora Epa, Vitor Pode não cair uns 800 de roda 820 E é da cadeira Não está nem falando do Jetta Óbvio Ô, Sami Tem como a gente passar uma do jeito que o carro está agora? Só para eu ver como que está? Eu quero saber a diferença que deu com o escape Que agora 3 polegadas está berrando, né? Eu vou atualizar o banco de chão do carro Ah, do Laude lá já? Esse carro vai ficar legal, ó caralho É o GTI e TSI, cara Agora é de baixo Não pode, caralho Vai ser o banco não anda mais do carro Pronto Não, para aí Você vai voltar de Uber Agora está igual a gente de um GTI, velho Agora está com cara de ser forte Bom, aqui o que a gente fez A gente diminuiu um pouquinho as pressões da embreagem Para o carro evitar dar um pouquinho de tranco E fizemos ativação, controle de largada com pressão, né? Por isso que fez esse barulho aí durante a largada Então agora se você for dar uma largada mais forte O carro vai sair um pouco mais carregado E torcer para os pneus aguentarem, né? E a gente, o mapa que foi até você, né? Que fez o mapa Quando a luta 1 me deu uma puta força lá O carro estava no mapa meio que uma mistura, né? De pódio, gasolina normal Estava com vazamento de pressão O escavamento original De 2 polegadas, né? E o intake normal Você acha que tem que adaptar o mapa Para esses novos setups? Eu acho que assim Vamos passar ele do jeito que está Fazer um log bonitinho Ver a condição que está o carro agora geral Às vezes naturalmente o carro já reage melhor Já vem mais potência Se não vier a potência que a gente está desejando A gente vai readequar para poder Bliscar alguma coisa ali na casa dos 300 cavalos de roda Que é o que normalmente vem nesses carros Eu estou querendo Se eu chegar nos 300 Eu não falo que eu volto a andar Mas é quase perto Que era o que eu queria Só que eu entendi que o meu carro Tem a potência de válvula Tem algumas coisas Você vai dar para mim que você vai dar no coxa Fácil Ah, então está bem Em alta? Em alta ele não me pega Ô coxa Você acha que ele me pega em alta? Eita Caralho, velho Promessa em vídeo Meu carro deu 183 de roda Só que não estava com o mapa Feito para pódio E tinha outras coisas que a gente mudou Se chegar nos 300 de roda Eu puxo com você e eu te levo para casa Demorou Você vai voltar chorando? Ou não? Vai Será? 270 a gente solta A gente vai de 100 a 270 Demorou Fechou? Valendo o Mc Donald's? Valendo o Mc Donald's? Estou os três aqui Eu não tenho usado no Mc Donald's Só quero estar falando do lanche Eu só quero o Mc Donald's também É, então Vamos da franquia Demorou Nossa Fechou? Eu amo Algo carinha de mal, velho O problema é seu Vocês se viram Eu não fiz nada O problema é seu Ele só falou o Mc Donald's Comprou o que que é isso? Eu não vou comer o Mc Donald's Vocês jogaram o Jardim Estrela Solitária em ação, filho Eu estou sabendo de você, viu? Você comeu Dois Big Mac, uma coca, duas batatas Depois de jantar E um negativo Depois de jantar Por isso que é pequeno, né? Só que assim, independente de quem ganha ou não A gente ganha o Mc Donald's Ah, é? E o sorvetinho O sorvetinho O churrasco eu fico te devendo Se bater 295 de roda No mínimo Aí é o churrasco O churrasco eu fico te devendo O churrasco está pago O churrasco está pago 295 295, mano 295, papai 295, caralho Tem que cuidar do carro Não mudei, velho Só cuidar do carro já mudou, hein, mano Caralho 295 Ô, vai tomar no cu E aí, Gui Tá monstro ou não tá? O fogo tá da hora, viado Olha a felicidade do Manoel Caralho Dois porque é 295 Cara, tinha umas performances Sambi, você é foda Rapaziada Ele já deu 295 Com o mapa que ele fez antigo Ele também é o tuner da Lutum Antigo é do 295 Dá pra chegar nos 300 hoje? Dá Caralho, velho Quero 300 Quero 300 Mas vai andar só de pódio? Só de pódio Não, tá bom Eu tô com o ciclo e eu ganho de churrasco Ô, viado O coração se alega Mas os bolsos choram Não, eu ando gasolina sem acelerar Aí eu pódio na hora de acelerar Já pegou churrasco Tô muito feliz Mano, na hora que eu vi 295 Eu falei, caralho, velho Não, ele não mexeu Vai ter que deslumbrar uns 300 Churrasco, pessoal Tô com a fome Eu já pedi Jerônimos Meu lanche tá lá Ô, viado Vamos marcar uns churrascos aqui no sábado? Ô, Elcio Posso fazer um churrasco aqui? Eu tô devendo churrasco pro Samy agora Pra trazer picanha ao Samy Eu fiquei sabendo que só come o aguinho, velho E agora? Ele fala Eu falei que eu compro picanha Se chegar a 310 310, então mata o cachorro na rua aí E mais aço aqui Não, já 295 era o churrasco Tá bom Era a meta Tá bom Minha meta era 300 Eu falei no vídeo Falei que acima de 295 era o churrasco Mas minha meta era 300 Não, sua meta era 300 O churrasco era 295 Fala 300 Fala 300 Fala 300 Não, Peterson Falou, puta falava É que ele gravou, né? Gravou Gravado Quem é dito, o vídeo é ele Eu vou mandar ele cortar Nada, velho 295 Com 74 Quanto deu de torque? 49 49 É o mesmo que tava dando de torque Aumentou mais 12 cavalos de roda Nossa, tá ótimo Eu falei pra você que o escape tava Que o escape fez o carro Fez outro carro, mano Ah, Felipe A gente tem que fazer um mural da vergonha Ele começar a pendurar escape fodido Moral da vergonha Nossa, velho Não tem jeito que os caras vêm com cano de PVC A gente tem que fazer um muralzinho As bobina falsa que vocês pegam aí no AliExpress É, foda Você tá rindo aí, mano? Vai levantar daí e não bater Solta a ordem É isso, meu porra Ai, como... É isso, que vai acá Vamos lá E aí É isso, né? Vamos lá. Antes, ele tinha dado o pico aqui, tá vendo? 290 e pouco, tá vendo? Aí agora, ele veio de pico 307, só que assim, olha a diferença lá em cima. Opa, pera aí. Aqui, ó, onde ele tinha 270, tem 290 agora. Caralho, velho. Então, assim, a diferença é lá em cima, tá? Não é tipo de pico. O que a gente fez é o carro segurar mais força, entendeu? Então, quando a gente entra com o pódio, a gente consegue trabalhar com níveis de misturas mais apertados e tudo mais. Então, assim... É mandar safe, assim, sem risco de quebra do carro, não tá boendo o carro. Ah, risco de quebra não existe, né? Não, não, é tipo, não tá no limite do limite do carro. Não, não, não. Aqui, assim, pra estar no limite, então, é 370, 380 de roda. Maralho, entendeu? Mas, assim, olhando o gráfico... Essa cabina nem aguenta chegar nisso. Olhando o gráfico, assim, compensou a pódio, entendeu? Na minha opinião. Aí vai de você. E eu mudei o lance dos... Colocamos lá o launch lá com pressão, né? Mudamos os pipocos, agora ele não fica estourando. Agora ele deu cinco pau, ele dá só um estourão forte. Ele não fica tatatatatá, sabe? Eu não sei se fez fogo lá atrás. Não, ele está tentando fazer os flames, dar os boom. Só que ele ia mais ou menos. Eu acho que o escape deve estar frio e ele está sem carga, né? Está sem carga. Eu acho que na carga deve ir em um. Provavelmente. E você não queria aquele tatatatatá, você queria um tirão forte, né? É. Era isso e os flames. Os flames estão saindo, tipo, o fogo está saindo. Está saindo? Está. Agora, tipo, aquele, sabe aquele abafo quente de... É o... É, ele... Ele começa a sair. Está querendo, ele está querendo sair. Dá para ver no vídeo. Está na rua, né? Como mais ficou. Tem que ser com carga. Um escavamento quente, andando e tal, para ver como é que está. A diferença de curva é grotesca. Na minha opinião, compensou a pódio, entendeu? Deu pico de 307 cv de roda e deu 290 cv na final, que é o que mais me impressionou. Mas assim, aqui assim, você comparar a pica, você fala, ah, de 294 cv para 304 cv, não compensou tanto. Mas se você colocar aqui, ó, na hora que você vai esticar mesmo para valer, olha aqui ó, 274 cv para 295 cv. Aí eu posso... aí o mapa seria da gasolina, que é o mais fraco, e o mapa pódio é esse aí, que é o topzera. É, esse é o topzera. Dos 307 cv de roda para os 295 cv de roda, é bom. Mas o que faz valer a pena é o que ele explicou ali do final. Porque na hora que eu tiver a 5, 6, 6,5 cv, o carro vai estar entregando ainda a 290 cv de roda. Que é muita coisa, que antes caia para 270 cv. Que antes do escape caia para 240 cv. Se a gente pegar aqui, deixa eu ver se tem um Jetta original aqui para a gente comparar. Eu acho que esse é o Jetta mais forte que eu já fiz aqui na Race. Caraca. Deixa eu achar um só. Aqui ó, Jetta 200. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Teste 1. Olha aqui que é um Jetta 200. Aí ó. E esse aqui já era bom, já era um Jetta bom, porque rendeu 206. Só que meu, olha isso aqui, cara. Nós estamos tipo com 100 a mais de roda. 100 a mais de roda. Gosto não, viu? Só para entender tudo o que você fez, né? Para a galera não achar que foi um pouco. Que foi querendo ou não, foi o tempo da porra. Você fez o que eu pedi do câmbio, porque aí foi um pedido meu. Teve o launch, que você mesmo teve a ideia, que ficou parecendo um GTI. Ele arrumou os pipocos, porque eu falei, eu quero só um pouco mais de pipocos, porque pipoco é legal, mas incomoda para usar no dia a dia. Aí ele fez o pipoco só ficar acima de... 4.000. Acima de 4.000. Só acima de 4.000. Fez os flames. Não é o pipocos, é o pipoco. É. Ou não ouvi, porque deu... E ainda fez meu carro subir, que antes, que assim, envolve muito mais do que isso, mas deu dois ou três de roda, agora veio para 307 de roda. Mano, que doideira, né? Picos, né? Picos não quer dizer nada. O que é, onde está bastante a diferença, né? Se a gente pôr aqui assim, ó. Vamos pegar um ponto específico aqui, ó. Onde o carro, vamos dizer aqui, é 6.200 RPM. O carro tinha 270, agora nós estamos com 290 cavalos. Isso em desempenho é muita coisa. Esses carros, nessas configurações, com esse nível de potência, são carros que atingem velocidade de 300 km por hora. Mas assim, ok... É da altura, né? Nossa, não precisa ser. 300 cavalos já atinge, já. Aquela apertadinha, né? Com a mão ali, ele vai. Só que assim, importante, ó Dub, próximo upgrade, vamos colocar um radiadorzinho de óleo no carro, tá? Porque o óleo realmente esquenta, tá? E assim, pegar um dia quente, só usar um bufando, sabe? Dá uma judiada. Então é bom manter o nível de temperatura de óleo um pouquinho mais baixo, porque aí a pressão fica legal. Samir, de verdade, eu acho que eu nunca, na minha vida, há 30 anos, mano, eu nunca fiquei tão feliz com um carro igual hoje, velho. Do caralho, velho, muito feliz, mano. Uma satisfação fazer pra você, é o maior orgulho. Eu tô orgulhoso. Imagina você que foi o criador. Pô, e a gente esperando, tipo, sei lá, pra gente ir. Não, posso falar, o maior orgulho, a parte, na minha cabeça. Se chegar nos 290 de roda, eu vou estar muito feliz. Quando você passou de 295, eu falei, nem pode ainda. Quando eu vi 307, eu falei, ah, não, eu zerei a vida, velho. Eu quero ir pra rua, velho. Tira esse carro daí, pelo amor de Deus. Rapaziada, ó, quem quiser fazer o mapa com o Samir, é só vir aqui na Race Performance. O Samir tá na PWR, mas é em parceria, né? Seguidor tem desconto. Dá pra deixar seu carro mais forte que o meu, menos forte que o meu, só mexer aí no carro. Mas quem quiser, é só vir. Eu tô muito feliz, sabe? E tirando o fogo que o Magui tá fazendo, nossa, eu vou causar com esse carro, velho. Tem pra todo mundo, tem. Você não conhece ainda a DNS, você tinha que visitar. Tem a Lutum, a DNS, tem os meninos da Bertolini. Puta, aqui em São Paulo, tem pra todos os gostos. Aonde a cara quiser ir, vai ter. 307 cavalos, velho. De roda. Dá o quê? Dá pra ver, motor não dá, né? Olha, a gente estima aí uma perda, mais ou menos, eu diria aí, cara, 15 a 20%, entendeu? Falando em 15 a 20%, considerar 10, são 30 cavalos. É, uns 340, 350 cavalos de motor. Coideira. Caralho, eu não posso gritar, foi normal. Suiza, juízo, evite tantos plops, saia no launch e use sem moderação. Rapaziada, eu vou fazer um vídeo mostrando os backfires pra você lá na Avenida Europa hoje à noite. Então, só se inscrever aí. Mais uma vez, pela terceira vez no final do vídeo, Samy. Obrigado, irmão. Dami, que isso, mó satisfação. Agora chega a te falar que o cara acelerar. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.